Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês, o David Jones, é o Prodicês de hoje. Bom, começamos aí galera com novidades para The Last of Us, parte 2, dia 26 de setembro, domingo, que é o tal do Outbreak Day, né, é o dia que a infecção aconteceu dentro do jogo e todo ano a Naughty Dog apresenta algo. Mas atenção, e aí é o seguinte, eles mostraram aqui que tem novas roupas, né, que eles vão vender com a temática The Last of Us até aí, tudo bem. Só que, no final, eles falam o seguinte, tá, em adição, a mercadoria abaixo, né, as roupas e tal, nós iremos relevar conteúdo totalmente novo, dia 26 de setembro, tá, volte aqui para ver o que vai acontecer. Então, eles estão preparando algum anúncio no domingo, tá, não sabemos o que é. A especulação, né, de anúncio de conteúdo seria o tal do multiplayer do Last of Us 2, que não veio até agora, que deveria ter vindo junto com o jogo, obviamente, e eu espero que vocês lançarem esse multiplayer, é, venha de graça, né, mas não sei. É, vamos lembrar que o primeiro Last of Us teve multiplayer, e o segundo veio sem, que é lamentável, já que o primeiro teve, o segundo não tem, e aí ele lança depois, tipo, não tava pronto, tava, né, problemas. Mas, né, é algo assim, porque eu, particularmente, não, quase não joguei o multiplayer do 1, né, é, eu tô ligado com muita gente que curte e tal, vamos ver se vai rolar isso nesse 2 também. E olha só que doideira, vocês estão ligados no GTA RP, né, é, GTRP, né, aquele mod que transforma o GTA online num RPG, é, e aí dá pra você mexer do jeito que você quiser. O iFood chegou no GTA 5 no RP lá no servidor Cidade Alto, que é um dos servidores mais populares, né, e tá aqui, ó, em uma nova ação de marketing, o iFood decidiu entrar para o mundo dos games, permitindo que o jogador Cidade Alta, o principal servidor de GTA na América Latina, assuma o papel de entregador da plataforma. Ao escolher o papel de entregador, o jogador poderá fazer entrega via bike elétrica, moto ou carro, e será avaliado por usuários que fizeram os pedidos, incluindo locais conhecidos na região como o restaurante Avalanche do mercado Alta Marte. Aí tem as imagens que eu tô botando, olha só, o próprio iFood postou essa imagem aqui, né, do... é para sua fome de games, muito, muito maneiro. O Paulo Benetti, que é o CEO da Outplay, que é responsável pelo servidor, fala Muito maneiro, né, é muito impressionante o que conseguem fazer dentro do GTA RP, e agora tem mais uma grande empresa, né, investindo nisso, é muito maneiro o iFood dentro do GTA. Bom, galera, o Call of Duty Mobile, né, vai ter a oitava temporada, e vai ter uma grande revisão no Battle Royale do jogo. Eu joguei bastante o Call of Duty Mobile quando saiu lá atrás, é um jogo muito bom, né, de FPS para celular, e quem curte ainda, né, deve gostar e vai o que está acontecendo aqui. Ó, vamos lá, as mudanças do Battle Royale, ó. Além de melhores visuais, o sistema de saúde do Battle Royale também mudou, em vez de saquear itens de saúde como bandagem, os jogadores agora regeneraram automaticamente a saúde ao longo do tempo, com itens de armadura fornecendo saúde adicional. É tipo o Warzone, assim, né, que tem, é, você tem as placas, elas quebram, você tem que botar a placa de volta, mas a vida, ela regenera sozinha, né. A armadura agora vem em três níveis, repara de armadura, repara avançado de armadura e sobrecarga de armadura cinética, com cada um fornecendo mais armadura que a anterior. A oitava temporada também atualiza o sistema de pilhagem de armas, jogadores não encontram mais armas de diferentes níveis e raridades do solo. Agora existem apenas armas básicas, sem acessórios, elas podem ser atualizadas com acessórios de armas de vários níveis de raridade, isso permite que o jogador personalize as armas da maneira que desejarem. O mapa do Battle Royale isolado, o original do Call of Duty Mobile está bloqueado, e Blackout é o mapa exclusivo para jogar nesse momento. Blackout é aquele mesmo que teve no Black Ops 4? Lembra desse mapa? Era maneiro. E aí também vai ter eventos temáticos, aniversário, vai ter mais experiência, vai ter um modo single player, tá aqui, ó. Oitava temporada também adiciona um modo single player que permite jogadores assumir o papel de soldado capturado, resgatado pelo Capitão Price, do Mano of Air. Essa missão solo acontece no mapa Blackout. Bem legal, né? O Call of Duty Mobile já era bom pra caramba, e agora tem aí grandes mudanças. Queria saber, você que ainda joga o Call of Duty Mobile, se você curtiu. Bom, gente, pra finalizar, o Discord, que é um aplicativo de comunicação que é fantástico, né? Pra mim é o melhor que tem hoje. Começou a fazer uma integração com o YouTube, olha aqui, ó. Depois que o Google fechou algum dos bots musicais mais populares do Discord, uma integração oficial do YouTube parece estar chegando. O Discord começou a testar o Watchtogether, uma colaboração entre o YouTube e o popular serviço de bate-papo que permitirá ao usuário assistir vídeo de YouTube juntos, relata The Verge. A mudança ocorre depois que uma ação legal do Google fechou vários dos bots criados por usuários mais populares que eram amplamente usados. O novo recurso apareceu em um pequeno número de servidores do Discord de hoje, aparecendo muito como um recurso irregular de compartilhamento de tela do Discord, mas com integração mais específica do YouTube. Os hosts de chamada podem enfileirar vários vídeos no YouTube, pesquisando ou colando um link do vídeo original e podem permitir ou proibir que outros usuários chamem outros usuários na chamada e adicionem seus próprios vídeos. A diferença é que a integração oficial do YouTube permite que o YouTube reproduça anúncios durante a Watchpad e o Discord. Você também poderá ver anúncios durante os vídeos do YouTube, um pop-up e avisa quando os usuários acessam a ferramenta pela primeira vez. O pop-up também diz que o Watchtogether foi desenvolvido pelo Discord, mas é alimentado pelo YouTube. Aí, então provavelmente vai ter essa integração. Eu acho legal porque o Discord tem integração com várias paradas e é uma experiência sempre, sempre sendo melhorada. Então, achei legal. O que vocês acharam? Vou, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho